Bom dia família, uma boa tarde, uma boa noite, pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Rodolfo Família, iniciando mais um vídeo no canal Pit Games, hoje eu vou estar falando sobre uma característica que é muito encontrada no mundo do American Pit Bull TR A característica conhecida como Games, vou estar falando um pouco se ela só pertence ao American Pit Bull Se ela pode ser encontrada em outras raças, ou se ela só é vista em combate de cães Ou se ela consegue ser vista de outra forma, sem combate de cachorro Vamos estar falando um pouco sobre isso, mas antes disso eu vou estar explicando pra quem não conhece O Gamenis é uma característica, simplesmente uma persistência de luta independente da sua condição física Mesmo que isso possa custar a sua vida Ou seja, não é aquele cão que apanhou, que fez um corte, que se cortou, que tomou algum certo prejuízo e continuou lutando É aquele cão que realmente está sem condição de combate, sem condição de luta Ou seja, que ele já não tem mais como vencer e ele está tentando vencer Essa característica é muito encontrada no Pit Bull devido à rinha, devido à briga de cães Certo? Lembrando que a gente não é a favor de rinha de cães, estamos só falando Pois é uma característica que é muito encontrada E por que ela é desejada na rinha? Porque no combate de cães geralmente vence aquele que fica até o final Por isso que existe o árbitro, por isso que existe juiz no meio da luta Por que? O cão tem que permanecer na luta por ele si E não pelo dono e não por outra pessoa Então o que acontece? Se esse cão dá sinal de que quer resistir à luta O juiz faz uma pausa, faz um excrete para ver se esse cão retorna para a luta Entendeu? Então geralmente essa característica não pode faltar num cão de luta Porque se ele não retornar para a luta, ele perde o combate Então por isso que é desejado no mundo do American Pit Bull Terry E é isso que existe, é isso que é conhecido como games, tá bom? Porém, ela não é uma característica exclusiva do American Pit Bull Terry Pode ser encontrada em outras raças, pode ser encontrada no Paterdeiro Pode ser encontrada no Dogo Argentino E pode ser encontrada em outras espécies Pode ser encontrada, por exemplo, num leão Eu vi um vídeo de um leão aqui mesmo no Youtube Que ele tem essa característica Ou seja, a maioria dos leão iria pular num búfalo Ia ver que não deu para ele, que ele ia perder a luta Que ele ia se machucar, que ele ia ficar gravemente ferido Ou ia estar gravemente ferido e ia entrar em fuga Esse leão não, mesmo gravemente ferido Mesmo já quase no último suspiro Ele só sossegou quando os olhos dele fechou Que ele não tinha mais vida Enquanto isso, ele continuou lutando Ele continuou indo em cima do búfalo Continuou apanhando, continuou lutando, continuou lutando E morreu lutando Isso pode acontecer no javali Pode acontecer numa caça O bicho pegar um bicho, um predador maior que ele E o cão lutar e morrer lutando Sem desistir do bicho Sem deixar o bicho correr ou sem desistir da luta Porque o instinto natural de qualquer ser Tirando esses que tem essa característica Seria não correr Seria correr, seria fugir Mas esses cães não correm Então eu vou deixar o vídeo desse leão Lutando com esse búfalo Para vocês entenderem Vai estar na descrição Vocês assistem o vídeo Para vocês entenderem o que é um Gêmenes O Gêmenes não é O leão lutou, se feriu, se machucou Cortou, continuou tentando lutar ali E depois correu Não adianta Ah, parou de lutar Não adianta Tem que estar querendo matar Tem que estar com o objetivo ali Entendeu o mesmo sem capacidade para isso Beleza? Espero que tenha deixado claro Para todos que estão com essa dúvida Para todos aqueles que conhecem essa característica Mas tenha dúvida Se há em outros cães Ah, sim, galera, tá? São menos indivíduos Porque a seleção não foi só Não foi em cima disso Já na luta de cães A seleção foi para isso Foi para eles permanecer no combate Para eles continuarem lutando Porque o cão que desiste É o cão que perde Fique claro para todos Que Deus abençoe a todo mundo Rodolfo Pérez Sustes Canal PutGamers E é nóis, família Até o próximo vídeo Fui E é o cão que desiste E é o cão que desiste